E fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa série de Last Day. Esse episódio aqui vai ser um episódio bem curto, porque eu vou mostrar só a quantidade de prêmios que eu vou ganhar aqui. Porque os eventos já estão acabando, vou até mostrar aqui ó. E eu quero mostrar logo a vocês a quantidade de coisas que eu vou ganhar aqui. Primeiro eu vou pegar aqui a dos prêmios do passe, já ganhei bastante coisa. Acabei de pegar a mochila, novo estilo de mochila. Ração, que é muito importante. Moedas. Eu já gastei um bocado delas. Energeta também. Olha, mais ração, 60 logo. 500 tampinhas, que vai ajudar muito. E polímero aqui ó. Polímero de carbono. Vamos ver o restante. Tudo aqui é bom, tudo. Mas eu estou dando ênfase a as que eu vou utilizar no nível que eu estou. É, olha o que eu ganhei aqui ó. O VSS todo modificado. Vai ajudar bastante também. Olha. Uma arma nova aqui ó. Ultimato. 110 de dano. Muito, muito bom. Vamos ver aqui o resto. Ganhei um cachorrinho. Deixa eu ver o que é. Filhote de Korgi. Ganhei um SCAR modificado ó. Fumo modificações. Mais moedas de ouro. Caixa de armeiro. Boa. A K47 modificada. E por fim a M16 modificada. E aqui ó. Na. No evento de extração. Já consegui completar todos os níveis de ameaça ó. Vou até pegar aqui ó. Eu consegui a marca da excelência. 10 caixas de armeiro. E. Arquivo de projeto raro. Isso aqui eu vou abrir também com vocês. Só pra ver. É. Aqui ó. Essa caixa aqui ó. Eu consegui 12.170 pontos. Lá na. No evento do Eco 1. Na extração. Vou abrir aqui ó. E vamos ver se vamos dar sorte. No começo. Ó. Veio um. Como é nome dessa arma? Neutralizador. Ela é mais pra usar no laboratório. Mas. Ela é boa. Eu gosto dela. É. O problema é que vai aumentando muito né. Deixa eu ver. 250 vai pra. 400 e pouco. É. Pelo menos vai pra 500. 2 peças do motor. É. Mais ou menos. Poderia ter vindo muito melhor. Vamos ver agora. Caraca. 600 e pouco bicho. 2 polímeros. É. Mais ou menos. Mano. Botijão. Não. Não queria. Eu quero muito a carteira roxa. Veio. Ampola. Não quero. 925. Nossa. Como é caro. Ah. Pelo menos já chegou no máximo. Eu tava até me perguntando se tinha limite ou não. É. Uma pistola. Uma bloc. Modificada. É legal. Posso utilizar quando tiver necessidade. Barra de aço. Boa também. Por favor. Me dá uma carteira. Ah. Essa bosta. Vai galera. Carteira. 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 Meu Deus. Poder vir algo pior que isso. Vamos lá. Cruz dedo. Cruz dedo. Cara. Eu não quero arma não. Quer dizer. Eu quero. Mas. Prefiro a carteira. Tá ligado? Ó. Vem a carteira verde. Pelo menos. Eu abri uma vez. E veio a carteira. 2 carteiras verdes. Foi uma boa. Mas. Não quero demais. Ganhar mais delas. Outra pistola. Ó. Estamos com 3.400 e poucos pontos. Cara. É muito caro. E eu achando que estava com muito ponto. Tá ligado? Não. Com pouco ponto. 2.520. 2.520. Ela tá com. 12 horas. Pra redefinição. Hum. Vou abrir mais uma só. Depois eu abro mais. Mas. Deve acabar. Olha isso. Pelo amor. Não vou abrir mais não. Vou deixar ela redefinir. Que aí eu vou abrir ela um pouco mais barata. Tá ligado? Agora aqui ó. Recompensas. 137 pontos de excelência. Acabei juntando. Essas motos feio. Só que é muito bom dia não. Quer dizer. É bonito. Na verdade. Mas tem tantas melhores. Vou abrir aqui ó. Pra ver o que vem. Escolha uma das recompensas. Ela será enviada da sua caixa de mensagens. Nossa. Pode escolher um. É machado. Abrir outra. Carapá. A bota. Eu gosto de pegar mais esses itens. De recursos não. De equipamento e arma. Pra caso eu necessite. Quando tiver em um mapa. E minhas armas acabar. Ou a roupa acabar também. É. Itens de cura também é bom. Mas eu vou pegar arma mesmo. Da preferência pra arma. Agora aqui. Eu vou pegar. O colete da suave. Por quê? Porque eu não. Não utilizo muito o reanimador. Até porque eu não sei. Quais áreas é melhor. Pra utilizar ele. Cara. Vem arma de fogo. Uma roupa aqui ó. Vem lá. Ah. Boa. Literalizadora. Vem lá. Hum. Vou pegar o colete tático. Nossa. Vou pegar o capacete. Tinta branca eu não vou usar agora. Melhor capacete já vai. Montando um set. Aqui eu vou criar as tampinhas. É óbvio. Dá pra ganhar mais prêmio com elas. Oh. Aqui é óbvio que eu vou criar arma né. Arpão. Sessenta de dano. Vou criar ela. Vem lá. Vem lá. Racha coca. Facão. Facão. Tá vindo muita arma. Aqui eu vou pegar... Vou pegar aritmético. Tá vindo muita arma. Eu tô precisando mesmo. Porque tá... Tá bem ruim. Tá conseguindo arma. Eu gaste muito rápido elas. AK. AK não. SK. SK. Boa. Mano se vier essa carteira roxa. Isso é tão bom. Aqui eu quero as grevas né. Não. Coturno. Coturno. Massa de serra. Cara vem o item raro por favor. Não esse né. Nossa que bosta né. Vou criar a bateria. Aqui eu tô ligado que eu vou pensar depois né. Quer dizer. Eu acho. Vou criar o cachorrinho. Olha. M16. Boa. Muito boa. Olha. Esse item é muito raro. Quase a pessoa não vê ele. Eu vou pegar ele. Só porque ele é raro. Tá ligado. Vai fazer o que eu tenho aí ó. Mas não dá nem vontade de usar. Que pra quem não sabe é pra... Aquilo ali é um kit pra consertar a moto. Deixar ela em 100%. Quando você desgastar ela. Tampinha ou cutela. Quero tampinha. Oh véi. Eu fumo. Se viesse mais de um. Seria... Seria melhor. Tá ligado. Agora tô em dúvida. Racha cuca ou fumo. Ah. Racha cuca. Ela tá quase acabando lá. Beleza. O cano. Mais uma neutralizadora. Racha cuca. Caraca. Quanta racha cuca véi. E por fim. Opa. Balestra. 70 de dano. Eu gosto bastante dessa arma véi. Ela deixa o personagem bem estiloso. Tá ligado. Tá ligado. Por enquanto é só. Em off eu já vou terminar aqui. Vou pegar esses aqui de nível 60. Vou pegar até essa moto. Cadê moto? Essa moto aqui. Vou pegar. E vou ver se eu consigo mais essa caixa do efeito. Eu devo ter pegado mais essas caixas. Deixa eu ver aqui. Aqui ó. 3. Pacote de descobridor. Eu tinha aberto umas em off. Mas abri porque. Tinha menos de um dia pra abrir. Aí não ia dar tempo não. Aí eu fui abrindo. E ganhei bastante coisa viu. Essas barraquias valem muito a pena. É polímero. Peças originais também. Porque é uma quantidade de 10. Tá ligado. É muito bom. Vamos ver aqui se deu sorte. Ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Mini ganho 10 barra de uma vez. Mais uma. Bora lá. Ah. Alegria de pobre dura pouco. Essa foi sorte no começo mesmo. Aqui eu vou abrir também esses aqui ó. Arquivo de projetos raros. Vamos ver o que vem. Possível recompensa. Beleza. Eu ganhei isso tudo foi? Ao abrir você recebe 6 projetos aleatórios. 2 raros e um extremamente. Ô louco. Ah. Tem que vir dessa véi. Essa arma. Que bosta hein. Vou abrir aqui. Outro. Nossa. Que. Isso é. Pra fazer. Eu comprar mais pacote né. Só pode. Ó. Mas a gente tá vendo uns. 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 Bem legais aqui ó. Tá rara. Vamos ver. Vamos ver. Boa. M16. A luneta. Boa. Gostei. É. Esse projeto fica. Nossa. Vai ficar tudo aqui. Deixa eu pegar tudo aqui véi. Já lotou o inventário. Nem coube. Vou abrir essas caixas aqui ó. Caixa de arma. Porque eu tô necessitando de arma. Como eu disse. Eu tô gastando muito. E não tô conseguindo fazer tanta. Ó. Um cano. Boa. M16. Bom também. Mas eu quero mais arma branca. Ah. A shotgun. Boa. É a melhor que tem. Se não me engano. Nessas caixas. Boa. Outra shotgun. Mass de serra. Boa. Nossa. Outra shotgun. Caixa coca. Legal. Outro cano legal. E. Uma katana. Muito bom véi. Muito bom mesmo. Eu vou abrir esse projeto aqui também ó. Luneta. X8. Lazy verde. Carregador aumentado. Muito bom. Punho de aço. Punho de metal. Cabo pesado. Lata com pregos. Nova modificação. Eita. Não vi o nome. Caixa. Eita. Não vi o nome também. Guarda mão tático. Luneta de abertura. Luneta X8. Punho reforçado. Cabeça pesada. Punho de ferro. E mira. Colimador. Eu vou pegar o restante aqui ó. Que sobrou. Vamos abrir tudo. Silenciador. Coronha leve. Taba poderosa. Coronha tática. Silenciador. Punho de carbono. Punho pesado. Laser. Telha tática. E por último. Ponta de osso. É um deslegal. Eu tenho mais aqui ó. Tava juntando para abrir logo em vídeo. Vou abrir logo aqui também ó. Ó. Carregado aumentado. Isso aqui é o que? Arame. Ferro de boca estendido. Boa. Nova modificação. Lâmina quebra-osso. Luneta X4. Luneta X4. Com colimador. Mas sobre isso aqui. Eu vou tirar aqui. Vou até olhar aqui. Cadê minha bancada? Deixa eu colocar. Algumas coisas aqui ó. Para reciclar. Deixar esse boné aí. Cadê ela? Tá aqui ó. Aqui ó. Eu tenho carregado aumentado. Ó. Já tá aqui as peças originais ó. O bom é que eu já tô ganhando bastante nessa temporada. Ó. Já tenho o freio de boca estendido. Logo logo eu modifico. Ela tá com pregos. A durabilidade cai muito. Machadinha de serra. A durabilidade também cai bastante. Deixa eu ver. Dano, dano crítica e alcance. Acerrido crítico. Acho que essa vale mais a pena até porque é mais barato. De certo modo. De certo modo. É. Acho que só foi isso mesmo. Eu vou terminar lá. Ganhando muito, mas muito, muito, muitos prêmios véi. Tô feliz. Tô ganhando muita coisa aqui. Ó. As tampinhas. Eu tinha pego, eu já tinha pego as tampinhas daqui. E tinha sido muita tampinha. Vou até olhar aqui quantos tem. Ó. Já dá mais de mil. Muito bom. Então esse foi o episódio. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo. Valeu e fui. Tchau.